Todos nós partilhamos um destino comum, justos, ímpios, bons, maus, os que oferecem sacrifício e aqueles que não oferecem. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida e, por fim, eles se ajuntarão aos mortos. A morte de forma sorrateira sentenciará o ser humano, independente de quem ele seja, da sua classe social, da quantidade de dinheiro que ele tem. Jovens, crianças, homens adultos ou não serão sentenciados ao mesmo destino. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre vão triunfar na sua guerra. Os sábios nem sempre terão comida. Os prudentes nem sempre serão ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe o que virá à sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos na sua armadilha. Também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Aqui tudo termina. Não existe verdade, prepotência. Também estão sonhos, projetos. Crianças que nunca chegaram a ser adultas. Adultos que gozaram o máximo da sua vida e nunca foram crianças de verdade. Jovem, você pode se alegrar na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração andar, até onde a sua vida alcançar. Mas saiba que por todas as suas coisas, Deus o trará julgamento. Afaste do coração a ansiedade. Acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Por isso, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis. E se aproximem os anos em que você dirá, não tenho mais satisfação deles. Pensa nisso. Tchau, 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 tchau.